Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer a Família Money Girl no Gacha Estúdio. Hoje eu vou tentar fazer a Júlia, a Cris e o Tex. Se vocês gostarem, deixe o like e deixe o like também pra parte 2, é claro que eu vou fazer a Família Money Blogs também. Então vamos começar pela Júlia. Vamos lá, procurar um olhinho perfeito pra ela. Agora eu não sei qual. Sério gente, eu não sei. Eu não sei o que eu escolhi pra Júlia. Nossa, olha esses aqui. Acho que esse aqui não. É. Agora vamos escolher a boca. Assim. Agora, pro cabelo da Júlia, eu vou tentar representar um. Como é que eu vou fazer a Júlia? Beleza, vai ser esse. Agora vamos escolher outra coisa. O vídeo vai ser bem rápido, tá? Vamos escolher esse aqui. Ou essa roupinha. Eu não sei, não tem macacão no Gacha Estúdio. Essa aqui, talvez? Vamos ver quem pede. Tirar a pede. Não tem Chucu. Chucu é o cachorrinho da Júlia. Aí eu vou colocar o nome. Júlia Mine Girl. Vai até o level 6? Beleza. Deixa show. Júlia Mine Girl. O cenário é esse daqui. Vamos escolher uma posição. Essa daqui. Agora iremos fazer a Cris Mine Girl. Então, já vou começar pintando o cabelo aqui de preto. A Cris. Eu vou fazer ela com um penteado diferente. Pra não ficar tão parecido com a Júlia. Ah, e a roupa vai ter que ser alguma dessas. Acho que... Essa daqui. Só pintar o olhinho aqui de preto. Aqui. Tira essas coisas. Se ela não tiver, né? E pede a prática. Deixa em off. Não, tira o pete. É, eu vi o nome da menina. Cris Mine Girl. Cinco estrelas, quatro, três. Ah, tá! Três estrelas. Como é que é quatro estrelas? Cris Mine Girl. Cinco, seis estrelas. Ah, o da Cris é dourado. Vocês perceberam? Aqui, ó. É amarelinho. Porque se fosse roxo, iria... Fazer o símbolo. Ah! Oh, mas eu esqueci. Ah, tem azul. Sério, não tem nenhum... Não tem nenhum... Minha luz, hein? Aqui. Azul. A Cris tá preocupada. Então, essa aqui é a Cris Mine Girl. E essa aqui é a Júlia Mine Girl. Agora, vamos aqui escolher o símbolo da Júlia. Que vai ser esse roxo. O tamanho da Júlia. Como ela é mãe, né? Tem que ser muito mais maior que ela. Vamos fazer agora o Tex Mine Girl. Quantos personagens faltam? Ah, dá pra fazer, né? Vamos fazer agora o Tex Mine Girl. Vamos ver como é que eu vou fazer ele. Cabelinho marrom pra combinar com a Júlia. Vou colocar um olho tipo de... Não tem aqueles olhinhos, né? Só no gacho. Ah, tem sim. Agora, a gente tira tudinho. Poderia ter uma touca, né? Ele ia ser ótimo. Agora, uma roupa pro Tex. Precisa ter alguma verde. Porque não é possível. Essa ou essa ou essa? Essa aqui combina mais com ele. Pra falar a verdade, ele combina mesmo. Sou que não tem uma touca. Ah, não tem touca. Ah, queria uma touca. Mas o Tex até que foi fácil. Nenhum deles vai ter pet. Vou ver o 6, hein? Não, tô liberando. 6 estrelas. Fairy. O nome do cara é Fairy. Agora não vai ser mais. Vai ser Tex HS. verdinho, como sempre. Vamos aqui no estúdio. E esse foi o vídeo fazendo a Julia Mine Girl, Tex Mine Girl e a Cris Mine Girl no Gacha Estúdio. Deixa o like pra parte 2. Tchau, tchau, gente.